Eu lembro quando eu fui fazer o curso do método da Luiz Rey, estávamos em 20 mulheres na sala. E cada uma dessas 20 disseram que era uma grata surpresa estarem ali na presença de outras mulheres, trocando, amparando, querendo entender, e de igual, sem competir, sem se chocar, sem colidir, sem julgar, sem nada. E foi assim tão transformador, tinham mulheres quase do mundo todo, várias faixas etárias diferentes. E aquilo, para mim, também foi importante, porque eu sempre fui amiga de todo mundo. Eu nunca quis brigar com ninguém, mas eu também tomei muito na cara por conta disso. Não tinha muito essa distinção, sabe? E não me incomodava a disputa entre sexos, entre pessoas do mesmo sexo. Eu não entendi o que era aquilo lá. E quando eu estava num grupo que realmente a paz ali imperou, o entendimento, a compreensão entre mulheres todas, e todas revelaram as mesmas dores, eu falei, olha que riqueza enorme isso daqui já. Não importa o aprendizado do curso mais, não vim mais aqui para isso, mas para testemunhar e ser parte daquela partilha, daquele momento tão rico e especial, único, que falta tanto para a gente aqui. Verdade. Porque essa é mais uma ferida do feminino sagrado. A gente não poder contar com as nossas amigas, irmãs, entende? De alguma forma, ou em algum momento, mesmo aquelas pessoas que são nossas amigas, elas se tornarem sua... sua rival em potencial, principalmente quando se trata de homens. Entende? Então, pode reparar como essas coisas estão muito introjetadas dentro da gente. Que a gente fica meio assim, estranho, se a sua melhor amiga começa a conversar com o seu namorado, por exemplo. Já faz isso. Oi? Não significa que você tem que dividir o seu namorado com ela, não é isso? Mas é a confiança que foi quebrada de mulher para mulher. Então, quando a gente vive uma experiência dessa que você está falando, é uma cura. É uma cura lá tão profunda. Poder viver aquela nutrição, aquela paz de verdade, né? Que eu não preciso pegar em armas. Eu não preciso levantar a minha orelha. Eu posso de verdade relaxar. É isso. É isso. É isso. E todo relacionamento deveria ser assim, né? Porque, por exemplo, como eu cresci num meio muito mais masculino, eu aprendi a me sentir tranquila estando alerta com os outros homens, por exemplo. Então, no ambiente da guerra, eu estava ali junto, né? Pá! Junto com eles ali. Você me atacava, está com você. E aí... Só que é um aprender que nos desconstrói na realidade, que nos tira do nosso eixo. Porque a minha natureza, como você falou, não é a guerra. Eu não quero estar alerta. Eu não quero ter que ficar ali vendo com quem que vai me atacar para me defender. Eu quero ficar de boa, gente. Dá a mão. Falar, gente, vamos para o bar. Entende? Muito mais legal. Não é? Do que a gente, às vezes, entrar no embate. Então, todas essas coisas que você trouxe me mostram tudo que a gente tem para curar dentro da gente que a gente nem consegue enxergar. Só o que você já trouxe já. Olha, tem essa situação, tem essa, tem essa outra aqui. Olha quanto está tudo dentro da gente aqui. Quanta coisa para olhar, para rever, para ressignificar, para apaziguar, para amar, perdoar. Tantas! Todo mundo que está aqui vendo a gente que vai ver depois, é legal fazer esse exercício de se olhar aqui para dentro mesmo para essas feridas que são muitas, né? Esses roxos, esses arranhões todos na alma e lá e vai estar. Então, agora eu acho que chegou o momento de eu reconhecer, olhar para tudo isso para ficar em paz comigo e poder ter paz com as outras pessoas, né?